Olá, boa noite! Está começando o Gazeta Entrevista desta quinta-feira. Muito obrigado por sua audiência. Você que já estava nos acompanhando aí no Gazeta em Manchete e agora é nosso convidado aqui no nosso bate-papo de todas as noites, sempre levando a boa informação a você aí de casa, nosso telespectador, que aliás tem sido nosso parceiro aqui, sempre interagindo com a gente nas redes sociais. Você pode nos adicionar aí. Tem o Twitter, o Instagram, tem o nosso e-mail também. Fique à vontade para mandar sua mensagem, sua crítica, sua opinião. O programa de hoje está mais curto, né? Hoje nós só temos dois blocos. Eu terei aqui dois entrevistados. O programa mais curto em função de um filme que a Rede Record vai exibir, daqui a pouquinho, é o filme O Dono da Festa 2. Imperdível, hein? E hoje nós vamos falar de educação e de música. Já, já eu chamo o meu primeiro convidado, mas antes, deixa eu dar aqui um recado para você que quer cuidar melhor da sua aparência, você que quer cuidar do seu sorriso, da sua saúde bucal. Olha, não precisa mais perder tempo, né? Você pode procurar a Clínica Odontológica Sorriso Saúde, que oferece vários tratamentos, clareamento, restauração, canal, ortodontia, implantes. E a Sorriso Saúde conta com profissionais altamente capacitados, especialistas em todas as áreas da odontologia, com equipamentos modernos, material de qualidade, e você vai ter toda a assistência que merece para cuidar da sua saúde bucal da melhor forma possível. Marque sua avaliação sem nenhum custo e você vai sentir segurança para fazer o seu tratamento odontológico na Sorriso Saúde. Fica ali no final da Avenida Ceará, próximo à Quarta Ponte, telefone 3224-1700. Clínica Odontológica Sorriso Saúde, proporcionando o sorriso perfeito. E eu já vou chamar o meu primeiro convidado de hoje aqui no Gazeta Entrevista, é o vice-prefeito de Rio Branco e secretário municipal de educação, Márcio Batista, por favor. Tudo bem, prefeito? Tudo bom, o que fazer? Por favor, sente-se. O vice-prefeito acumula também o cargo de secretário de educação, como eu já disse, e essa semana a Prefeitura de Rio Branco inaugurou algumas creches já iniciando esse cronograma de inauguração de obras para 2015, cronograma que, aliás, sofreu um atraso por conta da enchente, todo esse transtorno que a cidade inteira sofreu. Não é isso, vice-prefeito, mas as coisas agora já estão voltando à normalidade. É verdade. Primeiro, eu queria parabenizar a Gazeta, parabenizar você por esse novo cenário. Muito obrigado. Um cenário belíssimo, que permite que nós possamos interagir melhor com mais qualidade. Tem gente que pensa que isso aqui é a sala da minha casa, né? Aí fala, ô Rogério, quem é que vai lá na sua sala hoje? Mas é uma forma carinhosa de tratar a gente, e claro, os convidados também recebem esse carinho e fica mais à vontade para conversar. Parabéns. Mas como você perguntava, nós estamos, de fato, inaugurando um tempo novo na educação infantil. Uma inauguração da primeira creche, agora dia 23 de abril, ali no Eldorado. É a primeira de uma série de dez creches que estarão sendo entregues esse ano. São unidades mistas, que funcionarão ao mesmo tempo creche, para crianças de 2 e 3 anos, e a pré-escola, para as crianças com idade de 4 e 5 anos. Já temos aí imagens dessa creche que foi inaugurada, né? Isso. Olha só, as crianças aí já se ambientando, provavelmente serão elas que vão aí frequentar o ambiente todo dia, né? Isso, exatamente. Olha só que interessante, ali é um telão, né? Uhum. O horário de lazer das crianças. Então, nos fale da estrutura dessa unidade, prefeito. Olha, ela é uma estrutura moderna, são oito salas de aula, sendo seis salas para funcionamento de creche e duas salas para o funcionamento de pré-escola. E aí nós temos tudo, né? Nós temos refeitório grande, para que as crianças possam fazer as alimentações, uma cozinha também, cozinha com lavanderia, as salas de aula, com espaços para as crianças em idade de creche, inclusive, poderem dormir, né? Fazer aquele sono que é necessário na transição de um turno para o outro. Tem essas coisas todas. E qual a capacidade dela? Quantas crianças vão poder ser matriculadas? 220 crianças, aproximadamente. 120 crianças para creches e 100 crianças para pré-escola, porque a creche é integral, mas a pré-escola não. São duas turmas pela manhã, cada turma com 25 alunos e duas turmas no turno da tarde. E esse número de vagas atende essa demanda ali do entorno, da região onde foi localizada? Olha, se não atende de todo, mas se aproxima muito das demandas, das necessidades, né? Tanto que nós estamos trabalhando, assim, uma lista de espera muito pequena, porque a maioria das crianças daquelas regiões ali, Eldorado 1, Eldorado 2 e Angico, estão sendo matriculadas. Agora, essa enchente do Rio Acre, que eu citei no começo, afetou o cronograma de obras da Prefeitura, nesse sentido, como é que vocês se adaptaram para fazer esse trabalho e atender a demanda que é sempre crescente? É, de fato, a enchente veio para... Muita coisa foi comprometida, mas nós estamos já com um cronograma de conclusão, né? Da maioria das creches, tem creches aí, nós temos mais duas creches que certamente já serão entregues no final de maio. Uma creche lá no Cabreúva, naquela região da Baixada, e a outra no Rosalinda, que fica no segundo distrito. Essas duas creches, muito provavelmente, daqui a um mês, estarão sendo entregues. E as demais creches, as obras estão sendo retomadas e têm uma celeridade, para que nós possamos, dentro de um cronograma que você, no começo, se referiu, até parte da segunda quinzena de... segundo semestre do ano de 2015, nós podermos estar entregando todas essas dez creches, para nós gerarmos essas duas mil e duzentas novas vagas na educação infantil. Agora, ainda sobre a enchente, algumas escolas municipais foram atingidas, né? E as aulas foram suspensas. Como é que foi essa volta, a recuperação desses prédios? Bem, nós tivemos nove escolas que foram afetadas mais diretamente. E, no caso dessas escolas, o prefeito teve em Brasília, conseguiu recursos, junto ao governo federal, para a recuperação dessas nove unidades. Teve comprometimento físico? Teve. Mas essas escolas puderam começar o ano letivo 2015. Nós começamos as aulas no dia 23 de março. Já coincidindo ali com o fim da alagação. No fundamental foi isso. Quer dizer, essas escolas estarão sendo recuperadas pelo recurso que o prefeito conseguiu, junto ao governo federal. Um milhão e duzentos mil, aproximadamente. É um dos parâmetros para se verificar a qualidade do ensino. É a avaliação que se faz, no caso, os índices que são aferidos anualmente. Como é que está a previsão para se medir essa qualidade do ensino aqui em Rio Branco? Já tem um calendário da vinda deles aqui? Tem. Agora, o ano de 2015, é o ano em que o governo federal vai estar aplicando a prova Brasil, para fazer avaliação daquilo que sabem os alunos até o primeiro ciclo fundamental, quinta série, antigo quarto ano. Então, nós estamos com um planejamento para manter, assim, a qualidade que nós temos, que atingimos no último IDEB, dois anos atrás, foi feita uma avaliação, e Rio Branco ficou muito bem posicionado. Quinta melhor capital do Brasil em matéria de qualidade da educação. Nós queremos manter, ou quem sabe até ampliar essa nossa posição. Para isso, nós estamos com um planejamento de intensificar a formação continuada dos nossos professores, está fazendo a avaliação mensal daquilo que está sendo trabalhado na sala de aula, a qualidade, para que a gente possa, quando dá a aplicação dessa avaliação, que está prevista para o mês de setembro, entre setembro e outubro, nós podemos atingir aqueles objetivos de qualidade a qual nós nos propusemos. Muito bem. Conversei aqui com o vice-prefeito de Rio Branco e secretário municipal de educação, Márcio Batista. Muito obrigado pela vinda. Obrigado, é sempre um prazer retornar aqui. O Gazeta Entrevista vai para o intervalo e a gente volta já já. Então saia daí. Música 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 Legenda Adriana Zanotto